Dia das bruxas chegando e em diferentes cantos do globo as celebrações desta noite assombrada tomam formas tão singulares que desafiam até mesmo a imaginação mais sombria. Em diversos lugares pelo mundo existem centenas de tradições que celebram esse dia e algumas delas vocês irão conhecer nesse vídeo. Prepare-se para um mergulho nas 5 tradições mais bizarras e arrepiantes que transformam o dia das bruxas em uma experiência única ao redor do mundo. Eu me chamo Nilson Silva e irei te guiar nessa jornada por mais um vídeo do canal Histórias Arrepiantes especial de Halloween. A noite das bruxas na Romênia é uma celebração que combina as tradições locais com os elementos mais amplamente reconhecidos do Halloween, criando uma experiência culturalmente rica e fascinante. A Romênia é famosa por suas lendas sobre vampiros e outros seres sobrenaturais. Durante a noite das bruxas as pessoas muitas vezes incorporam elementos dessas histórias em suas celebrações, criando uma atmosfera assustadora e misteriosa. Acredita-se que a fronteira entre os mundos dos vivos e dos mortos fica especialmente fina durante o Halloween. Para se proteger contra maus espíritos, algumas pessoas realizam rituais e feitiços específicos, passados de geração em geração. Assim como em muitos outros lugares, as pessoas na Romênia decoram suas casas com abóboras esculpidas, luzes e outros enfeites assustadores. As fantasias também desempenham um papel importante, com muitas pessoas vestindo-se como bruxas, vampiros ou outros personagens do folclore local. Algumas celebrações de Halloween na Romênia podem incorporar elementos de tradições mais antigas, como danças folclóricas e música tradicional, criando uma fusão única entre o antigo e o contemporâneo. Número 4. Pangangaluluá, Filipinas O Pangangaluluá é uma tradição filipina relacionada ao Dia de Todos os Santos, que ocorre no dia 1º de novembro. Esse costume específico é mais prevalente em algumas regiões das Filipinas, principalmente nas áreas rurais. Essa tradição envolve grupos de crianças ou jovens que se vestem com roupas tradicionais ou fantasias assustadoras. Eles visitam casas durante a noite, semelhante ao costume ocidental de gostosuras ou travessuras no Halloween. Ao chegar em uma casa, o grupo realiza performances, cantando canções tradicionais e recitando orações em troca de oferendas. Acredita-se que essas oferendas ajudem a aliviar as almas dos mortos. As oferendas geralmente consistem em alimentos, velas, flores e até mesmo dinheiro. Esses itens são deixados nas sepulturas ou usados para realizar rituais em homenagem aos entes queridos falecidos. O Pangangaluluá é valorizado como uma prática que preserva as tradições culturais filipinas. Ao manter viva essa tradição, as comunidades reforçam sua identidade cultural e proporcionam uma oportunidade para gerações mais jovens se conectarem com suas raízes. Ao longo do tempo, o Pangangaluluá evoluiu e pode variar em detalhes de uma região para outra. Algumas comunidades incorporam elementos modernos, como músicas contemporâneas ou danças, enquanto outras mantêm práticas mais tradicionais. Número 3. Festival Obon, Japão O Obon é uma tradição japonesa que ocorre no verão, mas algumas regiões o celebram durante o Halloween. O Obon é uma ocasião para honrar e lembrar os ancestrais falecidos. Acredita-se que durante essa época, os espíritos retornam para visitar suas famílias. Lanternas, conhecidas como Bon Lanterns, são frequentemente acesas e colocadas nas entradas das casas e nos templos para guiar os espíritos de volta ao mundo espiritual ao final do festival. Além disso, as casas são decoradas e altares temporários, chamados de Butsudan, são montados. Uma das características marcantes do Obon é a realização das danças Bon Odori. As comunidades se reúnem em templos ou em locais públicos para dançar em círculos ao redor de um palco central. As danças variam de região para região e geralmente têm significados culturais e históricos. Durante o Obon, as famílias preparam ofertas de comida, conhecidas como Segaki, para os espíritos falecidos. Essas ofertas incluem pratos favoritos dos antepassados. Muitas famílias aproveitam o festival para fazer visitas aos túmulos de seus entes queridos. Eles limpam e decoram os túmulos e oferecem orações e ofertas. A queima de incenso também é uma prática comum durante o Obon. O aroma do incenso é considerado purificador e é usado para acolher os espíritos e afastar maus espíritos. Algumas regiões encerram o Obon com o festival de lanternas Toro Nagashi, onde lanternas de papel são lançadas em rios para representar a libertação dos espíritos de volta ao mundo espiritual. Número 2. Festival de Samhain, Irlanda O festival de Samhain tem raízes antigas na Irlanda e é considerado o precursor do Halloween moderno. Samhain é um festival celta que marca o fim do verão e o início do inverno. A palavra Samhain significa fim do verão em gaélico. Era um momento de transição, onde os celtas acreditavam que as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais fina. Durante o Samhain, os celtas acendiam grandes fogueiras como uma forma de afastar os espíritos indesejados e fornecer proteção para o inverno que se aproximava. Além disso, realizavam rituais para honrar os deuses e pedir bênçãos para o próximo ano. Acredita-se que os celtas usavam máscaras e trajes para se disfarçar e se misturar aos espíritos que podiam vagar pela terra durante o Samhain. Essa prática pode ter contribuído para a tradição moderna de se fantasiar no Halloween. O Samhain também estava associado à colheita e os celtas faziam oferendas de alimentos e produtos agrícolas como agradecimento pelos recursos fornecidos durante o ano. Os celtas também acreditavam que durante o Samhain, seres sobrenaturais como fadas e outros seres místicos estavam mais ativos, o que adicionava uma camada de mistério e magia ao festival. E com a chegada do cristianismo, a igreja católica buscou cristianizar festivais pagãos e o Dia de Todos os Santos foi estabelecido em 1º de novembro, coincidindo com o Samhain. A noite anterior, conhecida como All Hallows Eve, Véspera de Todos os Santos, eventualmente deu origem ao Halloween. Número 1, Dia de los Muertos, México O Dia de los Muertos, ou Dia dos Mortos em português, é uma festividade mexicana que celebra e honra os entes queridos que já faleceram. O Dia de los Muertos é tradicionalmente celebrado nos dias 1 e 2 de novembro, coincidindo com as festividades católicas do Dia de Todos os Santos e Dia de Finados. No entanto, as preparações muitas vezes começam antes dessas datas. As famílias criam altares conhecidos como Ofrendas, em suas casas ou nos túmulos dos falecidos. Essas ofertas incluem fotos dos entes queridos, alimentos, bebidas, velas, flores, papel picado colorido, e outros itens que eram apreciados pelos mortos em vida. Um pão doce chamado Pan de Muerto é uma iguaria tradicional associada ao Dia de los Muertos. Ele é frequentemente colocado nas ofrendas e pode ter uma forma peculiar, incluindo ossos ou crânios feitos com massa. As caveiras são um símbolo proeminente do Dia de los Muertos. Elas são representadas em diversas maneiras, desde doces até elaboradas esculturas de açúcar e papel machê. As calaveiras são muitas vezes decoradas com cores vibrantes e podem incluir o nome do falecido. Durante o Dia de los Muertos, as famílias visitam os cemitérios para limpar e decorar os túmulos de seus entes queridos. Muitas vezes há música, dança e celebração nos cemitérios, criando uma atmosfera mais festiva. Algumas cidades mexicanas, como a Cidade do México, organizam grandes desfiles para celebrar o Dia de los Muertos. Esses desfiles apresentam carros alegóricos, dançarinos e figurinos coloridos. O Dia de los Muertos é uma celebração única e comovente que combina tradições indígenas mexicanas com influências católicas. É uma maneira das comunidades mexicanas celebrarem a vida daqueles que se foram, relembrando-os com alegria e respeito. Diz aí, você já conhecia algumas dessas tradições? E qual delas mais te deixou interessado? Comentem aí embaixo. Por favor, se gostaram do vídeo, não esqueça do gostei para ajudar na divulgação dele aqui no YouTube. E se inscrevam e ativem o sininho das notificações para não perderem mais vídeos como esse aqui no canal. Desde já, eu desejo um ótimo Halloween a todos. Fiquem com Deus e nos veremos de novo nos próximos vídeos do canal Histórias Arrepiantes. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL